E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É, vai fazer um calorão danado em todo o estado hoje. Ontem já fez, hoje também, tempo muito seco, umidade relativa do ar abaixo dos 20% em várias cidades, inclusive na capital paulista. O litoral ainda tem um ar aí que ajuda. Mesmo assim, vai secar um pouco mais hoje. As temperaturas sobem 35 a 37 graus no litoral. É calor que não acaba mais. Também no interior, com 40 graus em algumas cidades, 35 graus na capital paulista. Quente para valer e nada de chuva por enquanto. A frente fria, uma parte sai para o mar. Ontem deu uma chuvarada no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Granizo, parecia a Europa. E a situação do tempo continua complicada por causa do ar quente que predomina no centro do país e invade São Paulo também. Então, vem aí uma frente fria, essa sim, que está lá no sul se formando e que vai determinar alterações a partir de quinta-feira à noite e a partir da sexta-feira. Já vamos ter queda nas temperaturas. Se hoje estará 37 no litoral, no fim de semana, 20 graus aproximadamente. É mole? E prepare aí a sua saúde para essa avaliação do tempo. A temperatura sobe hoje, calor, clima abafado, baixa umidade, muita água tomando todo mundo. Um abraço a todos! O aumento do tempo!